Gravação iniciada. Parece que tem alguém com o microfone aberto, está aparecendo o som diferente. É que quando ele abre lá o microfone, aí capta na sala. Bom, como já havia anunciado, os processos pautados para a sessão de 14 horas do dia 23 foram julgando. Nós temos processos pendentes de julgamento das sessões que antecederam a esta. E eu vou dar prioridade àqueles processos que já foram retirados de pauta duas vezes. E, a princípio, eu tenho o item 14, 15 da pauta, 14, 15 e 16. O 16, talvez, o Leonardo pode até comentar, confirmar, talvez ele não seja rápido, né? É demorado, presidente. Então, vamos fazer o 14 e 15, do conselheiro Laércio, e ainda se houver tempo, a gente, aí sim, também tem da Mara, 17, 18, 19 e 20. Ó, esses meus processos, eu não faria eles hoje. Eles estão, tem, acho que um aí que é intempestivo. Esse dá para fazer. Agora, os outros são demorados. Então, vamos, 14 e 15, se houver tempo, podemos ir em 88, e se ainda houver tempo, aquele que o Elson mencionou. Então, o item, deixa eu só voltar a pauta aqui, item 14, 14 e 15, eles são da indústria de compensado Sudate, todos de relatoria do conselheiro Laércio. Então, vamos iniciar o julgamento. Eles eram da pauta do dia 21, 14 horas. Com a palavra, conselheiro Laércio. Obrigado, presidente. Os dois processos são idênticos. Eu estou me baseando aqui no processo de final 2010-07, tá? Na verdade, o que acontece? Trata-se de pedido de restituição, né? Foi indeferido. Na manifestação de conformidade, o que a contribuinte alegou? Falou que ela escolheu valores a maior, e pica pisco-fins, né? Valores a maior, em razão da base de cálculo, então, dizem na lei de 9718, e depois foi declarada no Constitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Só que a DRJ, ao analisar, o que ela verificou? Falou que esse crédito que ela tinha, ela já tinha utilizado integralmente em outro débito. Então, por falta de liquidez e certeza, foi julgado improcedente. Ela já pegou todo o crédito e utilizou em outro débito. E, no recurso voluntário, ela vai falando que foi declarada no Constitucional, também, a lei 9718, ali no parágrafo primeiro, do artigo terceiro, vem falando da lei implementar 70, que é, ainda para ver o princípio da verdade material, que juntou o recurso do DARF, que foi utilizado, é o relatório. Passando ao voto, presidente, eu conheço da matéria, é tempestivo, né? Eu conheço da declaração de inconstitucionalidade feita pelo Supremo Tribunal Federal, reproduzo aqui, no entanto, eu venho dizendo o quê? Que ela teria utilizado esse crédito já, saldo do credor, já no débito, teria totalmente alocado. E, por conta disso, eu não fui julgado nenhum procedente. E, aqui, ela não desencubiu disso. Daí, que até faço uma citação de E-Folhas 18, no despacho, e também, por conta de ausência de liquidez e certeza, estou julgando, estou negando provimento ao recurso. Os dois. Ok. Podemos ir para o voto? Sim. Nelson? Eu olhei aqui, ele só faz alegações, não tem nenhum elemento de voto. Nenhum. Nada, nada. São só alegações vazias. Acompanhe o relator. Ok. Leonardo. Com o relator. Com o relator. Pedro. É, concordo. Com o relator. Acompanhe. Clara. O relator. Márcio. Estou acompanhando também, presidente. Eu também estou acompanhando, então, por unanimidade de votos, negou-se provimento ao recurso voluntário. É, como já havia mencionado o relator. Esse resultado há de ser aplicado também ao item 15 da pauta da mesma empresa, mesma matéria. É, como já havia mencionado o relator. É, como já havia mencionado o relator. É, como já havia mencionado o relator. Nós vamos ao 88, que parece ser também fácil. É, como já havia mencionado o relator. O primeiro? O primeiro? Está na pasta. Conseguiram abrir? A companhia é Téberlo? Téberlo. Sim. Sim. Olha, relator. Ah, pá, deixa eu... anunciar. Em 88 é o final... processo... 91... é isso mesmo... 1991 esse processo... 91, 80... é um recurso de ofício... interessado à companhia... até permanecer estofamentos. Com a palavra do relator Leonardo. Só um momentinho... o presidente não está vindo aqui para mim... Vou iniciar, presidente. Sim. Então, é um processo... de autoinflação... de IPI... antigo... de 1991... foi lavrado o auto... exigido o IPI. A empresa foi cientificada... apresentou a impugnação. esta impugnação... esta impugnação... foi julgada... parcialmente... procedente... eu transcrevo... a emenda. Diante da parcela exonerada... Diante da parcela exonerada... na decisão recorrida... foi interposto... o recurso de ofício. A recorrente... foi cientificada... da decisão... por intermédio de seu administrador judicial... em 16 de outubro de 2020... e não interpôs... recurso voluntário... na parcela mantida... pela decisão de piso. é o relatório... pode dar o voto... distrai-se da decisão recorrida... que foi exonerada... a parcela do crédito tributário... exigido... IPI... conforme a demonstrativa... seguida... tem-se portanto... que o valor exonerado... corresponde... à importância... de... 121.172.000... cruzeiros... o equivalente a... 196.559.49... sobre o recurso de ofício... se dispõe o artigo 34.1... do decreto 72.35... transcreva... é de se destacar... que a portaria... MR-63... de 2017... majorou o limite... de alçada... para a interposição... de recursos de ofício... que deixou de ser... estabelecido... na portaria... nº 3... na quantia... de R$ 1.000.000... para R$ 2.500.000... conforme a seguir... transcreva... na análise... da admissibilidade... do recurso de ofício... o limite de alçada... deve ser vigente... na data... da apreciação... do referido recurso... pelo CARF... conforme o disposto... na súmula CARF... 103... transcreva... no caso concreto... conforme já mencionado... de acordo com a decisão... da DRJ... foram exonerados... o total... de 196.559... 49... UFIs... acerca da conversão... de débitos... tributários... de UFIR... para a real... a medida provisória... 1542.25... de 7 de agosto de 97... anteriores... reeditadas... sucessivamente... até serem convertidas... na lei... nº 10.522... assim dispôs... os débitos... de qualquer natureza... para a fazenda nacional... e os decorrentes... de contribuições... reencadradas pelo União... constituídos ou não... cujos fatos geradores... ter ocorrido... até 31 de dezembro de 94... que não... hajam sido objeto... de parcelamento... requerido... até 31 de agosto de 95... expressos... em quantidade... de UFIR... serão convertidos... em real... com base... no valor... daquela... fixado... para 1º de janeiro de 97... conforme consta... no sítio eletrônico... da Receita Federal... o valor... da UFIR... em reais... para o ano de 97... é de... 91 centavos... trago... aonde eu... localizei... a conversão... do valor... do UFIR... com vistas... a se aferir... o valor... para conhecimento... do recurso... do ofício... e da alçada... tira como método... correto... aplicável... ilustra-se... este entendimento... com precedente... a seguir... trago... acordo... da Conselheira... Maria Aparecida... o acordo... 34-02-006-186... de 18 de junho de 2019... em que... se decide... por esta conversão... assim... desde que... a exoneração... efetuada pela BRJ... convertida em reais... foi de 179 mil... 26 reais... e 38 centavos... que corresponde... ao... o número... de UFIR... exoneradas... multiplicado... por 91 centavos... sendo portanto... inferior... ao limite... de alçada... 2 milhões... e 500 mil reais... nestes termos... como o valor exonerado... está abaixo... do valor da alçada... tem aplicação... a súmula... CARF 103... diante do exposto... voto por não conhecer... o recuso de ofício... presidente... não se conhecendo... do recurso de ofício... por aplicação... da súmula... CARF 103... meu processo... final... 91... 80... recurso de ofício... interessado... companhia... teperman... de esportamentos... É... É... o processo tem só 30 anos... jovem... acompanha o relator... Mara... é... como... como esse valor... não é atualizado... né... monetariamente... então... tem que considerar... é o FIR... mesmo... da época... lá... então... acompanha o relator... é... é... Pedro... é... jovem senhora... né... Acompanha... Clara... Acompanha o presidente... Lárcio... A diferença de idade... entre eu e oito... é só 5 anos... a mais... eu... né... acompanho... Lárcio... Como o relator... eu também... acompanho... nessa época... eu já tinha um ano de casado... Esses conselheiros do contribuinte... ficam humilhando a gente... presidente? É... Nós temos a experiência... de... Lara... está tudo... está tudo na fralda ainda... Quando eu comecei a vir... quando eu comecei a vir para o conselho de contribuinte... era o inverso... aí... depois... não sei... da operação... não sei o que foi que aconteceu... a coisa reverteu... Nós éramos os experientes... e os conselheiros dos contribuintes... já têm quase a idade dos processos... Mas... quando eu comecei a vir para cá... os conselheiros dos contribuintes eram muito mais velhos do que a gente... eram advogados bem mais velhos... quer dizer... eu vinha... eu vinha... para fazer... não vinha... não vinha como conselheira... eu vinha para... hoje existe uma função específica... que é de especialista... né... antigamente eles pediam o apoio da DRJ... para vir fazer o exame de admissibilidade... então eu vinha... algumas vezes para fazer o exame de admissibilidade... e depois eles criaram essa função... tá certo... bom... proclamador... o resultado... não... já proclamei... 88... já proclamei... tá... 88... é... processos com dois meses ou mais... retirados de pauta... aliás... dois meses mais... não tem... com dois meses... alguém identifica... algum outro... e que não seja complicado... é... eu tenho um... de um mês só... não... não é complicado... mas... o... o... o Elcio havia apontado... um antes até do Márcio... qual era a Elcio? é o item... é... 91 da pauta... do Conselheiro Elcio... o mês passado... jogamos um mês passado... o mês passado... não tínhamos... a Conselheira Lara... é... então vamos... tá... então vamos... então vamos dele... é... item 91 da pauta... de Relatoria do Conselheiro Elcio... final 2012... 45... industrial... industrial... então aqui é um despacho decisório que não reconheceu o direito creditório e não homologou a compensação é crédito de PIS o pagamento já tinha sido utilizado na manifestação ele veio alegar a violação de princípios condicionais o despacho extrapolou a função inobservância da verdade material direito a juntar a posterior de provas inaplicabilidade taxa selic inaplicabilidade mútua, a DRJ julgou o improcedente e ele vem na segunda instância repisando os argumentos só o juro selic que ele não questiona mais e é só essa diferença que tem do mês passado no recurso também ele questionava o selic aí eu venho aqui a defesa do recorrente só isso aqui basta em ambas as instâncias restringiu a legada a violação de princípios condicionais entre todos esses princípios que ele alegou não identifica a origem do crédito não apresenta qualquer elemento de prova fica só em questões de direito então eu trago aquele aquela análise que eu faço dos artigos 15 e 16 do PAF a respeito da necessidade de aqui no caso além das provas o motivo né o que é esse crédito que ele quer que ele não fala então eu rejeito a preliminar de inunidade né do despacho decisor e no mérito nego o movimento ao recurso o processo é bem sim pode até dar uma olhadinha rápida vai e a decisão do mês passado ela foi unânime? foi então em votação Leonardo acompanhe o relator Mara o relator Pedro só o segundo presidente e crédito né e isso e ele fica fazendo argumentos oblíquos só princípios é o que aqui ele nem fala o que é o crédito é então aí é horrível né acompanhe ok Laura também acompanhe presidente Laércio acompanhe Márcio bom relator eu também acompanho então o item 91 da pauta final do processo 2012 45 industrial Rex por unanimidade de votos rejeitou-se a preliminar de inuidade no MEC negou o provimento ao recurso voluntário é qual que você apontou é 50 e 50 e 59 se quiser voltar o 18 o 18 é intempestivo e é que é antigo né então vamos vamos Mara 18 é infelizante volta ele tá aí na pasta tá deixa eu aqui é eu vou direto pro voto né porque é uma intempestividade a DRJ deixou de conhecer o processo o processo é o final é da queijo carne e queijo carne e queijo final é 2007 60 o mais deles é o item 18 pode continuar Mara então eu vou direto pro voto porque como já adiantei é uma intempestividade é a DRJ já ela já tinha identificado a intempestividade então ela fala no particular Mara impugnante que teria se certificado da exigência em 3 de 5 de 2007 e tomando aquela data como referência o prazo para contestação do lançamento somente se reerraria em 4 de 6 de 2007 data que foi efetivamente protocolada impugnação entretanto cumpre a observar que diferentemente do legado conforme se extrai das folhas 2 e 7 da versão eletrônica do presente processo o contribuinte foi o cientificado da autuação em 26 de abril de 2007 mediante ciência pessoal por seu representante legal tratando-se uma quinta-feira com a passagem do interregno processual se iniciou em 27 do 4 sexta-feira nesse caso está no endoprazo ocorreria transcorrer dos 30 dias em 26 de 5 2007 sábado resultando em uma automática prorrogação para o primeiro dia ou o subsequente 28 do 5 ocorre como já mencionado autuado só apresentou sua impugnação em 4 do 6 tem-se por consequente que dita impugnação extemporânea aí em recurso voluntário a recorrente contesta as afirmações do acordo da CO sobre as datas de apresentação da impugnação apenas expõe sobre a tempestividade do recurso voluntário a tempestividade ela só fala que o voluntário está tempestivo ela não fala sobre a manifestação de inconformidade aí ela fala decorrência desse escaltelo e tal ela fala que 24 do 12 é constante até a sua vida de recebimento né a interposição 22 1 2013 então ele está tempestivo aí eu coloco não existe reparos a serem efetuados na decisão da DRJ a ciência da autuação se deu de forma pessoal tendo o representante do contribuinte assinado o termo de ciência no próprio autodifração aí eu peguei a parte do autodifração que o contribuinte representante assina até hoje do artigo 23 do 7 2 3 5 não existe preferência entre as formas de intimação né porque ele estava pegando a eletrônica mas na verdade ele já tinha se intimado de forma pessoal e a recorrente não traz aos autos nenhuma informação que pudesse invalidar essa ciência efetuada pessoalmente sendo assim caso de não conhecimento do recurso voluntário tendo a Lídia se encerrada na primeira instância com interpestividade da impugnação é só isso é o voto é não conhecer né tá no mudo Mário é não conhecer não conheço o recurso voluntário com a relatória é eu só fico na dúvida porque aqui o recurso é o que não se conhece é os argumentos de defesa no recurso porque a impugnação é que foi interimpestiva é foi a impugnação que foi interpestiva isso mesmo é a impugnação foi interpestiva então aqui é um caso de preclusão né então eu acho que seria negar provimento ao recurso voluntário em razão da preclusão eu conheço do recurso voluntário porque ele está tempestivo né isso nega provimento pela preclusão em razão é isso daí é eu não tenho muita certeza em relação a isso não mas se o presidente acho que aí é conhecimento parcial se você só conhece a matéria relativa à tempestividade mas o problema é que ele não fala nada sobre a tempestividade da impugnação Lara ele só fala da tempestividade é o recurso dele é correto o voto da conselheira porque senão tem que avançar no mérito se ela conhece alguma coisa não é o caso e eu acho o seguinte a partir do momento que a impugnação foi intempestiva morreu ali o processo então a gente não se conhece nada que vier depois no meu modo de ver não por isso eu também pensei desse jeito por isso que eu conheço a meta parcial porque você só conhece para analisar a matéria da intempestividade é se ele alegou intempestividade não ele alegou se ele alegou se subiu só bom pelo que eu sei ele alegou só o mérito ele não fez porque a ADJ não conheceu morreu aí ele teria que ter vindo o recurso voluntário primeiro rebatido isso só que ele não fala nada sobre isso ele já apresenta o recurso voluntário dele entendi então o melhor caminho é esse mesmo ele não conhecia não conhecia eu só adaptei um pouquinho então é não conhecer em razão da LID ter-se encerrada a LID encerrada na primeira instância administrativa com a intempestividade da impugnação então votação com a relator Leonardo acompanhe Pedro também Clara com a relator com a relator com a relator Márcio acompanhe eu também acompanhe então é não conhecer do recurso em razão da LID ter-se encerrado em primeira instância com a tempestividade da impugnação esse é o item 18 da pauta item 18 da pauta o que você apontou Márcio ele é simples também penso que sim presidente 58 59 vamos no 58 se não se estender a gente vai para o 59 vamos lá 58 embarco embarco da fazenda em relação a o interessado a burros de fertilizantes isso presidente o relatório é bem bem sucinto então é é um despacho de admissibilidade embarco de declaração os embarcos foram postos em desfavor do acordo 32 01 006 109 que por unanimidade de votos deu provimento parcial recurso voluntário para reconhecer os créditos esses créditos estão aí transcritos então traz a emenda e também no relatório a questão trata de contradição apontada faz menção a emenda né onde o transporte de carga e resíduo pallets estrados e semelhantes e fretes entre estabelecimentos temas não tratados no julgado e que sequer compôs a lide então os pallets estrados são mencionados provavelmente por lapso apenas na emenda e no tópico referente a embalagem do tipo big bag não compondo as matérias contenciosas em sede recursal existindo no recurso apenas menção a pallet que são biocombustíveis florestais não há igualmente discussão sobre transporte de resíduos nos autos mas somente sobre transporte de insumo sendo provimento exclusivamente para fretes atrelados ao transporte de insumo e não para fretes entre estabelecimento expressão que existe apenas na emenda do julgado e o outro vício é justamente o que a gente tratou ontem no processo da bunge em relação ao capítulo 25 que a gente tratou lá do enxofre das rochas de fosfática e do caulim a diferença que aqui a gente só iria tratar só do caulim mas o pano de fundo é o mesmo a decisão é a mesma então não há nem que se adentrar nesse tópico uma vez que a gente já enfrentou ele ontem no processo da bunge estão indo para o voto presidente a contradição se refere a menção na emenda conforme dito do transporte de carga e resíduos do pallet estradas e semelhantes e frente entre estabelecimentos temas não tratados no julgado e que quer sequer compõe a lide então sobre esse tópico os embargos de declaração alegam a seguinte contradição inicialmente examinando o inteiro teor do acordo observa-se que a emenda faz referência a matérias que não foram abordadas no julgado e que sequer compõem a lide conforme destaques acrescidos com efeito não há nos autos discussão acerca do direito de crédito sobre transporte de carga e resíduos pallets estrados e semelhantes frete entre estabelecimentos não tendo sido tais pontos examinados no voto condutor do julgado tal constatação evidencia contradição entre a emenda e o voto condutor do julgado merecendo ser o acordo saneado entende-se ser necessário realizar a devida adequação na redação da emenda a fim de que reflita o que foi efetivamente objeto de discussão no presente feito então digo eu que assiste razão ao embargante visto que no interior do julgado e no seu dispositivo não consta menção aos itens transporte de carga e resíduos pallets estrados e semelhantes e frete entre estabelecimentos bem como não foi objeto de recurso tais matérias entendo ter ocorrido equívoco na elaboração da emenda sendo erro meramente material que em nada vai alterar o mérito do julgamento outrora realizado nesse sentido acolho os embargos de declaração para sanar a contradição apontada e retirar da emenda os seguintes trechos e o outro item como eu disse foi referente a questão que norteou lá o capítulo 25 onde não houve a comprovação da destinação do caso aqui do caulim seja para a atividade de nutrição animal seja para com atividade de fertilizantes então concluo pelo acolhimento dos embargos de declaração nos termos que foi acima explicitado para fazer constar no voto as alterações que abaixo serão proposta então para fazer constar na emenda nos seguintes termos sendo o trecho retirado por ser estranho a LIDE então minha proposta estou colocando a emenda e aí retirando né esses itens que não foram alvo da LIDE é é o voto presidente ele não tem é contradição e curiosidade é isso contradição contradição a obscuridade não foi reconhecida a obscuridade é com relação ao item que que do capítulo 25 né isso não foi não é a obscuridade a obscuridade aqui é quanto a glosa de crédito de insumo sujeito a líquida zero sim sim mas que que permeia o capítulo 25 que a gente tratou ontem no caso do caulim enxofre e rocha fosfática é o mesmo é o mesmo assunto e a mesma razão de decidir só que aqui eu alterei um pouco o voto porque aqui especificamente trataram só do caulim entendeu e lá a gente tratou do enxofre e da rocha fosfática tá porque no dispositivo de ontem falava é omissão quanto ao tema falta de documentos e isso não tem não tá não os itens são diferentes em outro caso tem mais tem mais o íntegro que não vai estar nem nesse nem no de ontem mas também nos três se repete essa questão do capítulo 25 nos três então a obscuridade em relação a glosa de crédito de insumo sujeito alíquota a zero isso que trata que permeia essa questão do capítulo 25 tá e que vai ser dada uma nova redação a decisão tá é a nova redação que eu tô que eu tô propondo aqui é pra emenda tá mas é essa obscuridade ela a correção do vício de obscuridade implica em uma nova redação a conclusão da obscuridade estou entendendo por acolher os embargos de declaração com efeitos infringentes negando provimento para os meios classificados no capítulo 25 da TIP e aí eu vou fazer custar essa decisão no dispositivo que tá em linha com a decisão de ontem negando acolhendo os embargos e com efeito infringente tá aí tem o outro item a outra omissão o outro vício é de contradição perfeito e se refere a menção na emenda de transporte de carga resíduo paletes estranhos estrados e semelhantes fretes entre estabelecimento tema não tratado no julgado a que se e não compôs a lide tá são temas não tratados no julgado que sequer acompanham a lide tá com o saneamento desses vícios implica então numa nova redação da emenda cadê a cadê a redação da emenda tá o dispositivo mas o dispositivo muda o dispositivo muda e aqui eu acabei não não colocando aqui mas são esses dois fatos né e um é uma questão é eu tô me baseando no dispositivo de ontem no dispositivo de rata porque lá ele lá ele ele lá a redação do dispositivo depois de tá fazendo essa referência ao saneamento dos vícios de no caso aqui obscuridade e contradição aí passaria a dar uma nova redação ao dispositivo do agordo embargado e lá é é excluiu-se do texto as letras B e G lá naquele caso aqui aqui eu tô sem saber o que o que fazer no dispositivo é porque realmente eu não eu me atentei aqui a redação da nova emenda e não finalizei com o dispositivo adequando a decisão do capítulo 25 é isso que tá faltando aqui mas é adequar o dispositivo pra que se decida da mesma forma que foi decidido o outro processo só adequando o dispositivo mesmo pra pra retirar né no item no processo de ontem foi foi como foi dois itens um dos itens diferentes desse processo então lá eram dois itens pra ser retirado aqui vai ser só esse item eu não tenho agora aqui o espelho mas posso ver é só retirar só vai ser vai ser excluído do dispositivo do dispositivo essa questão do capítulo 25 perfeito excluído então eu vou deixar sem sem completar aqui pra depois me passar com certeza ficou faltando aqui mas eu vejo se lá tem essas letras e vejo exatamente qual a letra ser excluída então ele bom a princípio seria acolher parcialmente os embarcos com efeitos infligentes passar no arvício de obscuridade em relação ao bem classificado no capítulo 25 nos termos da nova redação da decisão exalada no acordo embargado e da contradição entre elemento e voto condutor concernente a transporte de carga e resíduos parates de estradas semelhantes fretes entre estabelecimentos temas temas estes não tratados no julgado e que e que sequer compõe a leite e aí vai se excluir excluindo-se isso mas o presidente só não entendi por parcial é eu eu por que parcial eu só eu trouxe o de ontem eu trouxe a redação daquele não esse aqui está sendo acolhido na íntegra tá então tira o parcial é no caso de Guargos é porque ontem teve o item lá ontem era parcial mesmo esse aqui não é eu peço a vocês no caso de embargos atenção especial até como forma não só para facilitar a redação mas também para o entendimento da turma trazer na conclusão como fica um novo dispositivo se há alteração no dispositivo e se há alteração na emenda também perfeito presidente assim eu fiz na emenda no qual está aí e a questão do dispositivo é apenas retirar esse item ponto e qual é o item que tem que retirar isso que eu não sei eu estou com um acordo aberto aqui nesse caso aqui não tem item não ele colocou várias coisas sem itemizar então seria o tópico aí eu tenho que dar um e qual é o tópico qual é a matéria a matéria é essa aqui é a obscuridade quanto a glosa de crédito de insumo sujeito a líquida zero é o pior que não tem isso no dispositivo do acordo que ele está glosando insumo glosando acatando revertendo a glosa de fubá de milho revertendo a glosa de embalagem do tipo big bag referente a glosa de insumos referente à aquisição de madeira revertendo a glosa de insumos variados e diretamente aplicado na produção revertendo a glosa de créditos de insumos decorrente da alocação de máquinas e glosa de créditos atrelados ao transporte de insumos e só isso esse é o final 2010-48 Exatamente Será que não seria melhor você fazer os ajustes e a gente rever isso amanhã não hein Deixa eu ver se eu acho o fato que nós iniciamos o julgamento então até pode ser interrompido Realmente ficou Tô faltando essa parte Tô abrindo aqui pra ver se eu Bom, presidente você aguarda como é que é que você Não Eu interrompo o julgamento deste item porque depende de adequação do dispositivo do dispositivo que não é algo que que faltou apenas a adaptação da redação Então o item 58 da pauta em que pese havermos iniciado e ter o voto completo ter a nova emenda e esclarecido o que há de ser dado só peço para que seja então elaborada a redação e amanhã ou nas sessões seguintes nós retornamos a esse livro tá a gente pode eu sei que tem a sustentação os orais oral primeiro mas como sendo só a redação iniciando a sessão posso já relatar como fica o dispositivo presidente e amanhã já avançamos os da Mara nós já votamos né que vão ser outros processos sim e só tem um processo com sustentação oral amanhã de manhã só um esqueceu Elcio desde os menos Mônaco eles são um pouquinho são muito rápido não mas são todos iguais então se a gente amanhã der tempo a gente volta eles já estão uns 10 e mora então 58 eu acho que 59 também talvez tenha que ser feito eu já observo isso também lá porque lá tem um item que no outro processo vai ter um item que também não foi abordado nesses dois processos o que se repete nos três já é só a questão do capítulo 25 mas eu observo isso e amanhã a gente já tem a redação tá aí já por favor traga já com a redação do dispositivo como passa a ser a emenda já tem aqui sim é o dispositivo que ficou faltando é pessoal acho que dá pra fazer mais um né tem o meu e também bem é a segunda vez já foi retirado de pauta uma vez é o item 20 21 da pauta eu acho que não é pode ser coisa inédita mas entendo que não é complicado não item 21 da pauta o quer que engenharia importação e exportação de minha relatoria ah eu não pus né eu tô abrindo agora lá não eu não pus lá peraí agora ó primeiro vai o acordo depois vai os arquivos vai ter bastante aí acho que não chega a dar meia hora isso aqui é um alto de infração é da qualquer engenharia importação é um alto de infração de risco ou fins decorrente de divergência entre valores constantes escrituração e os valores confessados em dctf conforme o relatório de verificação fiscal na impugnação a pessoa jurídica alega entende ser descabida penalidade aplicada por haver colaboração com a fiscalização aponta inconstitucionalidade da multa se indica ilegalidade na aplicação da taxa selic o DRJ de Belém julgou improcedente a impugnação manteve a exigência os fundamentos a alegação de boa-fé não elide a aplicação da penalidade 2 argüições de confisco implicam o enfrentamento da constitucionalidade da multa que é vedado ao julgador a fluência de juros de mora a taxa selic sobre débitos tributários não pagos no vencimento é previsto no 161 do CTN e no artigo 13 da 9065 a lei da existência da súmula CARF 4 4 não compete à autoridade julgadora apreciação de pedido de inclusão do crédito editário lançado em parcelamento inconformada contribuinte intercuso recurso no qual repisa os argumentos de defesa suscitados da impugnação então agora é que vem a parte importante isso aqui é questões de representação a unidade preparadora constatou irregularidade no instrumento de procuração pública folhas 404 405 pois que a outorga limitava-se exclusivamente a representação da outorgante contribuinte perante repartições públicas instituições financeiras e empresas particulares sem os poderes específicos quanto a defesa em litígio administrativo diante do fato procedeu-se a intimação dirigida a pessoa jurídica autuada para sanear o vício de instrução no prazo de 10 dias com a apresentação de instrumento com poderes especiais de representação e litígio fiscal perante a receita regularmente intimado por meio de aviso de recebimento postal na data 30 do 10 conforme folha 409 não houve qualquer manifestação da contribuinte sendo assim os autos foram remitidos ao conselho o recurso voluntário carece de sua análise de admissibilidade em razão do vício de representação processual constatada pela unidade de preparo a peça de defesa foi assinada por procurador constituído pela pessoa jurídica o senhor José Hélio Freire Viana Júnior acompanhada de instrumento de procuração pública datada de 15 de abril de 2013 no qual conferiu poderes juntos às reparações públicas instituições financeiras bancos e empresas particulares poderes específicos assim em relação às reparações públicas a autória foi específica para participar de licitações públicas sem qualquer poder específico de representação junto à receita federal ou órgão de julgamento do tocante à defesa administrativa conforme se extrai do excerto do instrumento ressalta-se que a impugnação a impugnação interposta e julgada em primeira instância foi instruída com instrumento de procuração regular folha 307 com poderes específicos de representação a autorgante perante a receita e inclusive este carfe contudo aquele instrumento teve sua validade inspirada em 15 de fevereiro de 2013 já não estando apto a amparar o recurso voluntário cuja apresentação foi em 10 de outubro de 2013 constata-se a entidade dos procedimentos da autoridade administrativa tendente ao saneamento do vício fora oportunizado o prazo para regularização da representação permanecendo interessado em DERTE o que lhe atrai as consequências do não prosseguimento do litígio por falta de interesse processual o ato que cabia a recorrente era apenas providenciar um instrumento de procuração válido para a representação pretendida assim decorrido o prazo sem que houvesse o saneamento do vício correto encaminhamento dos autos ao cargo já restando configurado ausência de interesse processual no desenvolvimento válido e irregular do processo ainda existe norma específica no PAF que preceitua a verificação da capacidade processual assim por analogia aplicação subsidiária utiliza-se do artigo 76 do CPC verificada a incapacidade processual ou a irregularidade de representação da parte o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício parágrafo segundo descumprida a determinação em fase recursal perante o Tribunal de Justiça Tribunal Regional Federal Tribunal Superior o relator um não conhecerá do recurso se a providência couper ao recorrente dessa forma não saneado o vício de representação processual para o prosseguimento do litígio implica o não conhecimento do recurso voluntário em razão do desinteresse processual do recorrente de ajuda do exposto por não conhecer do recurso voluntário em razão da irregularidade de representação processual nunca vi isso mas eu acho que esse é o encaminhamento da senado Leonardo Andrade presidente se me permite só uma consideração e a título de sugestão não seria o caso só de consignar que não é a situação de aplicação da súmula CARF 129 porque ele foi intimado a regularizar a representação e a súmula CARF diz constatado irregularidade na representação processual o sujeito passivo deve ser intimado a sanar o defeito antes da decisão acerca do conhecimento do recurso administrativo como ele foi intimado pelo que conta do seu voto daí não é o caso de replicar a súmula né é talvez só mas não caberia a aplicação da súmula CARF 129 129 129 uma vez que regularmente intimado a insalear o vício de representação de priormente remessa dos autos ao CARF o de vc e nerd ok bom estou colocando então a tua sugestão eu nem sei se eu cheguei a ver essa súmula não lembro isso aqui esse voto é bem antigo esse processo é então colocado vou ler novamente ademais não caberia a aplicação da súmula CARF 129 uma vez que regularmente intimado a sanar sanar o vício de representação anteriormente a remessa dos autos ao CARF o contribuinte manter-se inerte obrigado Leonardo então o dispositivo é não conhecer do recurso sem razão da irregularidade de representação processual pronto para voltar Elcio sim eu só tenho uma sugestão a respeito disso que o Leonardo falou eu acho que não é que a súmula 129 não seja aplicada mas é que foi observado o comando contido na súmula e que a súmula é o seguinte constatada irregularidade da representação processual o sujeito passivo deve ser intimado a sanar o defeito antes da decisão acerca do conhecimento do recurso administrativo e foi feito isso né tem razão foi observada tem razão foi observada a autoridade é foi o que eu disse olha não caberia aplicação talvez aqui no CARF né aplicar agora no voto uma vez que regularmente intimado a sanar o vício de representação a revessa dos autos aí se você falar aqui no CARF aí eu acho que supra isso aí é mas eu já tinha jogado então eu estou colocando vou botar aqui para carregar então esse parágrafo que eu posto pelo pelo Leonardo não caberia ademais outro sim não caberia aplicação da súmula 129 uma vez que regularmente intimado a sanar o vício de representação anteriormente a revessa dos autos ao CARF para julgamento o contribuinte manteve-se inerte acho que é isso ok o interessante foi isso ele tinha a procuração que foi instruiu a impugnação só que ela expirou e não foi renovada a única que tem aí é para participar de licitação então já em regime de votação é o relator Leonardo o relator Mara eu estava conferindo aqui se foi mandado o AR para o endereço certo mas eu estou vendo aqui o AR foi mandado para o endereço que consta no registro da Receita Federal então é o legislador eu fiz questão de você tem um aliado lá no processo mas eu já coloquei na pasta pedro acompanho presidente Lara acompanho também presidente Laércio Márcio com o relator este é o item 21 da pauta ao qualquer que engenharia importação e exportação em que a decisão é unânime para não conhecer do recurso voluntário em razão de irregularidade e representação processual é a letra B está identificado eu não sei o processo não estava abrindo aqui é a letra B acabei de enviar pelo whatsapp para você o presidente a gente vai encerrar agora eu preciso é só um esclarecimento conselheiro Pedro porque a questão é eu preciso ir no banheiro eu preciso ir para o toalete pode ir pode ir pode ir pode pode Márcio tem dois textos aqui é continuação não é porque esse esse primeiro é o que está logo embaixo da emenda é o que foi publicado e o que e o embaixo na folha 623 é o que consta do dispositivo do voto do Leonardo eu só coloquei os dois para confirmar que ele tratou o tópico na verdade ele extraiu do tópico o que era a LIDE que é o capítulo 25 então por isso que ele fala na letra B bem esclassificado no capítulo 25 da TIP esse é o tema que realmente nós enfrentamos no caso de ontem no caso desse processo e também futuramente no outro processo que será enfrentado bem esclassificado no capítulo 25 agora o nome que deu para esse tópico por isso que eu não estava com o processo aberto e aí como não achou a questão especificamente do tópico que a princípio inseriu esse contexto ficou ali glosa de insumo na LID está zero mas na verdade o que se tratou ali foi os bens classificados no capítulo 25 então essa é a letra B tá bom ok mas eu peço então eu acho que a gente resolve ele de forma bem fácil e rápida amanhã me traga então já a redação desses dois no tocante ao dispositivo a nova redação o próprio dispositivo e o que se altera no dispositivo que aí basicamente vai ser copiar e colar nos dois sim perfeito tá bom vamos encerrar por aqui pessoal agradeço a paciência de todos vocês e por favor apoio pode encerrar a gravação a gravação